Estamos aqui com o Hugo Campos no stand da Estúdica com o jogo Gravity Heroes. Explica pra gente, Hugo, o que é esse jogo? Bom, o Gravity Heroes é um jogo que tem um estilo bem retrô, anos 80 e 90, porém com uma temática bem futurista. Cada jogador consegue controlar a própria gravidade e jogando de um a quatro jogadores, eles podem vencer vários mapas, vários inimigos, vários robôs pra finalmente defender a humanidade de um ataque. Você acha que você tem uma coordenação motora boa? Você acha que você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Você vai tentar jogar esse jogo porque você precisa ser foda. Esse jogo, ele é muito bom, mas ele é difícil e isso é legal, cara. Porque esses jogos costumam ser muito fáceis, né? Você fica atirando ali, só toma uma distanciazinha, segura o botão de tiro e boa. Mas esse jogo, ele adiciona algo a mais. E aí, qual foi o desafio principal de vocês pra fazer essa mecânica de jogo que vocês criaram? Bom, o principal desafio é construir inimigos em um cenário que seja propício a acrescentar essa mecânica, a trazer ela pro jogo. Então, dominar a gravidade é alguma coisa difícil, mas o jogo em si, ele é simples. Então, tanto os jogadores quanto os inimigos precisam ter esse domínio da gravidade. Os robôs, eles vão estar no teto, eles vão estar na parede. E você precisa se posicionar bem pra que você consiga evoluir dentro do jogo. O grande desafio é encaixar toda essa mecânica dentro do jogo e tornar interessante. Inclusive, o jogo, ele fez uma utilização muito boa do controle. Porque a maioria dos jogos tem o padrão de controle ali, movimento, pula, ação. Vocês fizeram uma utilização incrível dos controles ali. E olha, vocês estão de parabéns. Pra quem quiser saber mais sobre esse jogo, Google, fala pra gente o que a pessoa joga no Google. Se procurar Gravity Heroes, vai encontrar nossas redes sociais. E se você tiver conta na Steam, você consegue baixar a demo gratuito. E também colocar na lista de desejo, primeira semana de lançamento, quem tiver lá vai ganhar um desconto bonito. Olha só que beleza. E já tem uma previsão pro lançamento dele? Tenho previsão, primeiro semestre de 2020, ano que vem. E quem ficar atento lá, vai ter bastante novidade. Tá em cima da hora então, hein? Fica esperto. Até mais, galera. E obrigado, Hugo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.